Falei, você é outra metade Só você me dá saudades Amor real me faz ficar sem ar Não consigo respirar E dessa vez vou me entregar Vou me entregar Do jeito que eu sempre quis O plano é, bem simples é Ficar com você, estar com você O plano é, bem simples é Ficar com você, estar com você A vida inteira Falei, você é outra metade Só você me dá saudades Amor real me faz ficar sem ar E não consigo respirar O plano é, bem simples é Ficar com você, estar com você Teu plano é, bem simples é Ficar com você, estar com você Então vou te amar, eu te quero pra mim Vamos dar sentido do início ao fim Agora entendo o verdadeiro amor E o plano é, bem simples é Ficar com você, estar com você E o plano é, bem simples é Ficar com você, estar com você A vida inteira A vida inteira A vida inteira É, bem simples é Ficar com você, estar com você A vida inteira Obrigado.